Música Nessa programação, como nós trabalhamos dentro da educação e o tema foi encarceramento e empreendedorismo da mulher, a proposta foi nós trabalharmos com as jovens do campus, trabalhar com a prevenção, quando falamos de educação, trabalhamos com a prevenção. E a ideia foi trazer uma jovem, Isabel Fernandes, que é maquiadora profissional, para falar um pouco sobre esse trabalho do autocuidado com a pele, da automaquiagem e oferecer isso. Além disso, nós oferecemos um círculo de construção de paz, onde tivemos a possibilidade de ouvir essas jovens, as alegrias, as ansiedades, as tristezas, enfim, o que elas pensam dessa questão da mulher dentro da sociedade e como que ela entende sobre essa questão da violência contra a mulher, trabalhar com o preventivo. A Dinais esteve presente também, que faz parte da coordenadoria, e explicou sobre a questão da lei da Maria da Penha. Então, nós estamos aqui hoje muito felizes com esse encontro. Foi muito legal, porque eu já passei por... passei e ainda passo por várias coisas que essas meninas, até porque a gente tem a mesma faixa etária, então é muito bom poder conversar com elas, poder trocar uma ideia e maquiar, porque as mulheres sempre se sentem muito mais bonitas quando elas se olham no espelho depois de serem maquiadas, e é muito satisfatório. Eu costumo me maquiar do dia a dia, mas eu gostei muito, é uma coisa que me senti... como que eu disse a Hannah Montana quando eu coloco a peruca. Mas eu gostei muito, eu me senti agora mais bonita, estava meio murchinha, sem maquiagem, porque eu não uso muita maquiagem, só final de semana, mas eu gostei bastante. Tchau, tchau.